Música Presidente Figueiredo é um município distante a 127 quilômetros de Manaus e tem uma população de aproximadamente 35 mil habitantes. Segundo dados do IBGE, só em 2019 o município recebeu 39 milhões de recursos federais. Mas apesar da economia e da beleza da terra das cachoeiras, os moradores relatam inúmeros descasos do poder público. Música Ruas esburacadas, bueiros sem tampas, obras com atrados de entrega e fedor muito forte de lixo são alguns dos problemas verificados durante a reportagem do Amazonas 1. Além da falta de infraestrutura aqui de Presidente Figueiredo, os moradores também falam da falta de saneamento básico e de um abandono de lixeiras. Esta, por exemplo, fica atrás de uma feira municipal e em frente a uma UBS e também próximo a uma escola de ensino fundamental. Que tá, cara, tá horrível, tá assim uma caatinga no quarteirão inteiro, até lá dentro das escolas, as crianças, eu fui lá pegar meu filho agora lá dentro da escola, na última sala, cara, o pessoal com os professores ocularizam assim, ó. Vereador da oposição, Cristeli Ponte também relatou a precariedade da coleta de lixo na cidade e da má gestão da prefeitura. Uma péssima coleta de lixo no nosso município, as ruas todas cheias de lixo, né, onde os urubus estão tomando conta da nossa cidade e a gente não vê ali uma efetividade da gestão na limpeza do nosso município. Além da lixeira, moradores do bairro Morada do Sol também têm que conviver diariamente com um mau cheiro de esgoto oriundo de uma estação de tratamento, como é o caso da comerciante Fátima Araújo, que há 10 anos vive o mesmo problema. Ele não funciona como deveria, ou seja, não existe tratamento adequado. E aí a gente trabalha aqui, mora aqui há mais de 10 anos e esse período todo a gente convive com esse odôo aqui, principalmente em período de inverno. A reportagem tentou contato com a prefeitura enquanto esteve no município de Presidente Figueiredo, mas não foi atendida. Ao longo dos dias, o Amazonasul também tentou contato com a secretaria que responde pelas demandas da imprensa, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.